Onde a fumaça, a fogo, o incêndio começou na tarde desta terça-feira. E nesta quarta-feira, os bombeiros ainda lutavam contra alguns focos. A retroescavadeira, que era transportada por um trem, pegou fogo ao passar por uma região rural, entre as cidades de Piris do Rio e Ipameri, no interior de Goiás. De acordo com os bombeiros, o maquinista percorreu cerca de 30 quilômetros, sem perceber que o equipamento pegava fogo. E só parou porque foi avisado por trabalhadores da região. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram cerca de 20 fazendas. Na viagem pelas estradas de terra, a dimensão do estrago. Fumaça a perder de vista. Os bombeiros tiveram dificuldades para controlar as chamas, já que são vários fogos. Fogo que destruiu a mata e as plantações, mas, felizmente, não deixou vítimas. A AVLI, concessionária responsável pela ferrovia, não explicou por que o maquinista demorou tanto para parar o trem. Disse só que a retroescavadeira seria usada na manutenção da própria ferrovia, e que está investigando as causas do incêndio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legendas Pedro Negri 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 O que é isso?